Uma florzinha pequenininha, maravilhosa, da cor de rosa Quero pra mim, eu quero sim, não me atrapalhe Seguro o galho sem demora, arranco fora Na mesma hora a planta chora E a florzinha que era minha logo murchou Outra florzinha pequenininha, maravilhosa, da cor de rosa Quero pra mim, eu quero sim, fico com medo que murcho cedo Mas tanto quero que não espero, arranco fora e levo embora Mas a florzinha que era minha também murchou Outra florzinha pequenininha, maravilhosa, da cor de rosa Quero pra mim, mas penso assim, não adianta tirar a planta Pois a beleza da natureza só é sentida quando tem vida Toda florzinha é melhor deixar no mesmo lugar Outra florzinha pequenininha, maravilhosa, da cor de rosa, da cor de rosa Música Música Legenda Adriana Zanotto